Tocar no guincho, vamos ver o que vai acontecer Calma aí, calma aí Vai, abaixa aí, abaixa aí, abaixa aí Não te conheço, mas vai, 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 vai Vai, vai, vai E aí, galera? Calma aí, rapaziada E aí, rapaziada? Vixe! Seja muito bem-vindo aqui no meu canal Clóvis Play Se você é novo no canal, se inscreve no canal Ativa o sininho pra não perder nenhum tipo de vídeo Rapaziada, vou ter que pedir um novo Com o caba aqui, rapaziada Eu tô nesse carro aí, pode ver que eu comprei Esse carro, tô nesse carro E vou tá doando esse carro pra alguém Desconhecido e ainda mais Vou dar dinheiro ainda pra outra pessoa Desconhecida aí no caba aqui Então, rapaziada, então vamos lá Pro vídeo Então vamos lá, galera Esse aqui é o carro que vai ser Que eu vou doar pra alguém Que não tem muito dinheiro Que não tem muito carro Estarei doando pra um desconhecido Que nunca nem vi Dependendo aí como que ele vai tá E também vou tá doando um pouquinho de dinheiro também Galera, então vamos lá Essa que eu vou fazer Sim, comprei o carro Atornei o carro Gastei dinheiro? Gastei Mas não tem problema Não tem problema Estarei doando esse carro E mais um dinheiro Pra uma pessoa que tá precisando E ainda mais quem começou Agora Então, rapaziada Vou escolher uma cidade Que Que é onde Fica bastante gente Na maioria Fica mais gente Na desert Que na city Tem muita gente Onde que vende carro E compra carro Então eu vou na city Se eu não achar Nenhum lugar lá Vai ser na desert Então se você é novo no canal Se inscreve no canal Ative o sininho Pra nunca ter nenhum tipo de conteúdo Então rapaziada Eu agradeço muito Você deixar também Seu joinha Aí Então vamos lá Lembrando que eu tô com o carro Já tunado no máximo O bichinho tá andando Bastante Ó Opa Epa Deu uma travada aqui galera Vocês podem ver Deu uma travadinha aí FPS até caiu Olha Vamos por aqui Vamos ver aqui Tem muita gente na sala Tá travando Tá travando Tá muito estranho Provavelmente Deve tá gravando Tá gravando E tá travando Olha Não Não acredito Os caras O rapaz tá dando O carro dele de graça É provável Que ele já tem Bastante carro Ó galera A maldade Não pode nem ver As coisas aqui Ou vender né A galera já quer Passar por cima Tá travando É chato né Ó O bichinho Ó No veneno também Galera Ó No veneno Também não fica pra trás Vamos ver aqui ó Tá amassado O tanque tá na reserva Vou até entregar com combustível cheio Né galera É um carro bem rápido ali Né Poxa o tanque é no meio Que brisa galera Sabia disso não Tá enchendo combustível aí né Já encheu Bora lá Agora vamos arrumar o carro Deixar bem Arrumadinho Entregadinho Ê Aí Vamos ver aqui Ó Olha Esse Subaru Galera É O cara desapareceu Eu tô achando Que esse City aqui Tá muito bugado Tá travando muito Calma aí rapaz Não vou tirar a racha não Deixa eu ver Piscaram Vou ficar Só assim pra ele ficar Ó Ainda trapaceou Opa Esse Skyline aqui Ó Então galera Isso aqui Qual é o nome Caio Boy Caio Boy Não existe isso não Caramba Rapaziada Pelo jeito é que Vou ver Vou entregar Esse carro Pra esse Cara aqui ó Caio Boy Caio Boy Vamos aqui ó Vou dar Graças Vamos ver Essa Ele aceitou Ele acusou Ó lá Ele viu Será que ele vai aceitar Se eu achar Ou tá achando que Né Acabou Ele não quis Ele não quis Galera Olha só Então o cara Deve ter dinheiro É Olha Galera Temos o primeiro Recusamento Aqui O cara Recusou O carro Velho O cara Recusou o carro O carro Bem mentonadinho Na massinha Aí o cara Quer vender o carro Vamos ver Vamos achar Outra galera Esse cara Aqui Vamos ver Edu Ah Eu não vou falar O nome desse personagem Bora lá Eduardo Vamos ver Se vai aceitar Esse carro Eduardo Então galera Eles acham Tipo É De tanta forma De uma pá de gente Que não acham que Vai trocar o carro Vai roubar Aí os caras Chegam a mensagem E eles pensam Que vai trocar Né Vai trocar Vai roubar Vamos aqui Tem um carro Não Tá tonadinho Os caras Deu seco mesmo A galera Acho que É golpe Essas coisas Mas não Vamos ver Aqui Nem Quem vai ganhar Esse carro De graça Pelo jeito Eu acho Peguei o pior Carro Pra doar Galera Tá cheio De guincho Aqui Vamos lá Vamos lá Aí galera Vou colocar Num guincho Vamos ver O que vai acontecer Calma aí Calma aí Vai Abaixa aí Abaixa aí Abaixa aí Não te conheço Mas vai 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 E aí galera Calma aí E aí rapaziada Vixe We are dreaming in the dark We are nothing more than dust We search for you Stay alive We search for you Stay alive We are reaching for the stars We are making this too hard And I wonder where you are We are We are We are We are We are